Um homem muito galinho Não tem horas a faltar Não sabe quem sua cara Outro faz em seu lugar Vai vagabundo, dá um mate caranhão Em sua cara, passando a menina Vai vagabundo, dá um mate caranhão Tem gente fazendo amor em cima do seu colchão Tá um duro no trabalho, recebe seu ordenado Chega ao fim de semana, ele está bem agandado A rua que fica gostoso com a cerveja chalar Enquanto isso acaba, o outro não paga nada Vai vagabundo, dá um mate caranhão Em sua cara, passando a menina Vai vagabundo, dá um mate caranhão E gente fazendo amor em cima do seu colchão Será que esse panache não consegue entender É que o fantástico na hora que eu tive de conhecer Deixar a luz do mar, o que vai acontecer Aquela coisa gostosa, o panzinho vai comer Vai vagabundo, dá um mate caranhão Em sua cara, passando a menina Vai vagabundo, dá um mate caranhão Tem gente fazendo amor em cima do seu colchão Eita galera Um homem muito calinha, não consegue entender Será que ele não vai ser ver o xixi que mexe? Quando entra na canina Quando entra na canina Não tem hora pra voltar Não sabe que sua cara, o outro não paga no seu lugar Vai vagabundo, dá um mate caranhão Em sua cara, passando a menina Vai vagabundo, dá um mate caranhão Tem gente fazendo amor em cima do seu colchão Oxi Dá um duro no trabalho Recebe seu ordenado Chega ao vinho de cima Ele estoura na gandaia Na boa corte e gostou O acelho é gelado Enquanto em sua casa o outro não paga nada Vai vagabundo, dá um mate caranhão Em sua cara, passando a menina Vai vagabundo, dá um mate caranhão Em sua cara, passando a menina Tem gente fazendo amor em cima do seu colchão Oxi Dá um duro no trabalho Recebe seu ordenado Chega ao vinho de cima do seu colchão Ele estoura na gandaia Ele estoura na gandaia A boa corte e gostou Com o acelho é gelado Enquanto em sua casa o outro não paga nada Vai vagabundo, dá um mate caranhão Em sua cara, passando a menina Vai vagabundo, dá um mate caranhão Tem gente fazendo amor em cima do seu colchão Oxi Oxi Exi 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 Vai vagabundo, dá um mate caranhão Em sua cara, passando a menina Vai vagabundo, dá um mate caranhão Tem gente fazendo amor em cima do seu colchão Vai vagabundo, dá um mate caranhão Em sua cara, passando a menina Em sua cara, passando a menina Vai vagabundo, dá um mate caranhão Paga correndo amor em cima do seu colchão Ela tá na cara, passando a menina Muito obrigado, se vejam aqui Música Vejo alegre e contente Num campo de sonho Doido A luz e desimperdente Com um campino mais um doiro Uma espera, uma corrida Uma vela sobre o tejo Uma sorte, uma colhida Tudo isto é riba-tejo Oh riba-tejo Terra-me imota-lação E se a mora salva-terra Deixa-me o escagogã Oh riba-tejo De calção e meia branca Ando ao mar beijando a terra De Montijo à Vila Franca Um alegre colorido Sem tristeza e sem má água Ando ao fandango batido Da gente da borda d'água Ando por cá dos varinos Sempre encostados ao tejo Como os valentes campinos Nos campos do riba-tejo Oh riba-tejo Oh riba-tejo Terra-me imota-lação E se a mora salva-teja Deixa-me o escagogã Oh riba-tejo De calção e meia branca Ando ao mar beijando a terra De Montijo à Vila Franca Oxê 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 O queijo alegre contente Num campo de sol e oito A luz iria sem perdente Com um campino mais inteiro Uma espera, uma corrida Uma vela sobre o tejo Uma sorte, uma colhida Tudo isto é riba-tejo Oh riba-tejo Terra-me imota-lação Se a mora salva-teja Deixa-me o escagogã Oh riba-tejo De calção e meia branca Ando ao mar beijando a terra De Montijo à Vila Franca Um alegre valori Sem tristes e sem mágoa Ando ao palango batido A gente da borda da água Andam por cá dos verinhos Sempre encostados ao tejo Com os valentes campinos Nos campos do riba-tejo Oh riba-tejo Terra-me imota-lação Se a mora salva-teja Deixa-me o escagogã Oh riba-tejo De calção e meia branca Ando ao mar beijando a terra De Montijo à Vila Franca Oh riba-tejo Terra-me imota-lação De Samorá salva-teja Deixa-me o escagogã Oh riba-tejo De calção e meia branca Ando ao mar beijando a terra De Montijo à Vila Franca De Montijo à Vila Franca Oh riba-tejo De calção e meia branca Ando ao mar beijando a terra De Montijo à Vila Franca 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 E é para acabar 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 E é para acabar